Eu te desejo que eu sou Vem para vocês, choradores Espírito Santo Me consola Espírito Santo Sabe quem eu sou E mesmo assim Se encontra Contigo Ele se encontra E mesmo assim Espírito Santo Moras em mim Espírito Santo Tu és Tu és Tu és Tu és Tu és Tu és E outra palavra, se faz destes falha, pra te descrever. Tu és santo, tu és santo, Eu procuro palavras, pra te descrever, Espírito Santo. Porque tu és santo, meu amigo, abrigo, retorno, consolo, Espírito Santo de Deus. Que faça, ó filho, que ora a boca, quando eu tenho palavras, congemidos, Me descreveres, em todos os momentos, vem me convencer, que sou dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus, eu sou dependente de Deus, Eu sou dependente de Deus, com a mãe de Deus, com a mãe de Deus. Eu sou dependente de Deus, com a mãe de Deus, com a mãe de Deus, com a mãe de Deus. Eu sou dependente de Deus, com a mãe de Deus, com a mãe de Deus, com a mãe de Deus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és santo, tu és santo. Cristo Santo Santo Meu amigo Meu amigo Tu és meu renovo Jesus Tu és meu consolo Nosso amigo 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 Nosso amigo